Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever. E hoje o nosso foco aqui, o objetivo, é ajudar você que é profissional da área de marketing multinível na inclusão digital, usando as ferramentas e as estratégias digitais tanto para recrutamento de pessoas como também para venda de produtos do seu multinível. Então, a ideia hoje aqui é apresentar a parte de planejamento e ferramentas e como você executa, utilizando aí as melhores estratégias e ferramentas. A nossa ideia aqui inicial é mostrar aqui um mapa mental. Eu vou entrar nele aqui especificamente para... Aqui é só a distribuição, mas eu vou explicar aqui. Então, como é que funciona? A gente tem a parte de geração de conteúdo, que isso cabe realmente ao profissional, independente da área, de criar um conteúdo que pode ser textos, vídeos ou imagens. Vídeos tanto para chamadas nas redes sociais, como vídeos também explicativos. Os próprios vídeos da companhia que você trabalha aí para estar demonstrando o programa, os produtos. E imagens também que remetem aos seus visitantes aí das suas páginas, das suas comunicações, entenderem o que você faz. Então, essa parte de conteúdo tem que estar pronta. Ela é muito importante e tem que ser uma coisa constante. Sempre você está entregando um conteúdo de valor aí na internet. Aí a parte de tráfego também, onde muita gente já está fazendo isso, mas fica solto. Onde a gente tem a parte de tráfego orgânico, que é onde a gente acaba não pagando nenhum anúncio nas redes sociais. E o que é orgânico? Tem as redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest e YouTube. Aqui você faz suas postagens, tanto na página como no perfil. Se você não sabe diferenciar, tem o perfil, aquele seu perfil pessoal, que é o primeiro que você cria no Facebook. E depois você cria uma página de negócios, que pode ser uma página do seu projeto ou uma página do seu nome mesmo, com uma personalidade, com uma autoridade na área de multinível. Aí aqui nas páginas a diferença é que no perfil você vai ter até 4.999 amigos e na página você não tem limite. E a parte orgânica, tudo que você postar na sua página ou perfil, quem te segue, um percentual delas o Facebook entrega para ver os seus posts. Instagram é a mesma coisa, você vai ter seu perfil, onde você vai estar postando, as pessoas vão estar vendo os seus anúncios e se ela tiver interesse, ela vai interagir com você, tanto na rede social, como também você tirando ela da rede social, jogando ela para uma página de captura ou para o seu site. Twitter, mesmo conceito, LinkedIn também, Pinterest também. YouTube já é um pouquinho diferente, porque ele é focado mais em vídeo, mas você também pode entregar um conteúdo de valor no seu canal, divulgar o seu canal, as pessoas vão engajar com você e, consequentemente, vai estar entrando em contato de alguma forma. E o SEO, que é a parte de ranqueamento do seu site, ou blog, ou página, nos buscadores, como o Google. Então, quando você tem um site bem elaborado, usando as palavras certas, tem várias estratégias para poder ranquear. E isso, com o tempo, você vai ficando na primeira página, no buscador. Esse aqui é um tema que a gente vai falar mais na frente. Aí, patrocinado, a gente tem o Google Ads, e ele atende a parte de Google Pesquisa e Google Display. E tem o YouTube, que também a gente consegue fazer anúncios no YouTube pago. Aqui é onde você consegue criar palavras-chave, definir palavras-chave. Por exemplo, a pessoa está buscando lá como trabalhar no multinível. É uma palavra-chave. Aí, a pessoa digitou, vai clicar, vai ver seu anúncio, vai clicar e vai para algum lugar que você vai destinar. Pode ser sua página de captura ou um funil. Então, aqui você tem um potencial muito grande no Google das pessoas que já estão em busca do seu projeto ou do seu produto. Já as redes sociais, como eu vou falar especificamente do Facebook Ads, que envolve o Face e o Instagram, você também vai fazer anúncios pagos, aonde você vai conseguir gerar tráfego, né? Para as suas páginas de captura ou funil, que a gente vai estar vendo aqui a seguir. E aí, a pessoa vai estar se engajando conforme o conteúdo que você entregar aqui. Então, você faz um vídeo legal ou uma imagem bacana com um texto, que a gente chama de copy. Um texto bem atrativo, a pessoa vai se interessar. Ou vai te chamar no Messenger do Face ou no Direct do Insta. Ou você vai incentivar ela a clicar em algum botão ou acessar alguma página para você ter esse contato com você, ok? Aí tem aqui os mensageiros, que seriam WhatsApp, Messenger e Telegram, aonde você também pode criar toda a sua estratégia. Se você já tem um banco de dados, tudo, você cria suas listas de transmissão, manda os links das suas páginas de captura para a pessoa ou funil, para a pessoa entrar e começar a interagir com você. E aí, consequentemente, você vai gerar tráfego para o seu site, para o seu blog, para a sua página. E o blog também é um local que gera tráfego, onde você vai pôr artigos, pode ser de produtos. Então, por exemplo, você pode criar um artigo de cada produto que você vende no seu multinível e a pessoa vai entender o que é o produto. Ela pode ter o acesso ao multinível, tanto pelo produto como pelo projeto. Então, vai muito da sua estratégia. Se você quiser fazer um artigo sobre o projeto, você vai escrever, a pessoa vai entender o que é e ela vai clicar num botão e vai para o seu funil de captação ou de vendas, ok? Então, essa aqui é a parte de tráfego que a gente vai finalizando aqui. Hoje é só um conceito básico, né? Depois a gente vai ter vídeos com mais detalhes. A parte de domínio, que é importante você ter seu domínio próprio, que vai ser o www.seusite.com.br que aí vai depender muito do que você quer fazer, né? Tipo, se é o seu nome que você quer promover na internet ou se você quer promover um projeto novo, né? E ferramentas. Dentro do que a gente usa aqui para esse projeto de marketing multinível, eu pus só algumas que a gente tem aqui, mas a gente tem muito mais do que isso. Só que essas aqui são as principais, que é desde a captação até o relacionamento e fechamento. Então, tem o construtor, que a gente pode construir os funis de venda, as páginas de captura, um site, blog. Então, tudo é feito dentro desse construtor. O Mail Emboss, que é o sistema de e-mail marketing. O Facebook Autopost, que é uma programação, um calendário que você programa as suas postagens. Tem o chatbot, que é a automatização da resposta com o seu público na sua fanpage ou no seu perfil. Aí você tem o e-learning, que você pode gerar conteúdo para a sua rede, né? Por exemplo, você pode criar um treinamento sobre marketing multinível dentro da plataforma aqui e liberar acesso somente para quem está dentro da sua estrutura, né? E isso vai ajudar eles a ter mais conhecimento e, consequentemente, vai potencializar a venda deles, né? Eles tendo mais conhecimento, consequentemente, traz mais pessoas e todo mundo ganha. Tem o Builder All Zap, que é um... O Builder Zap, que é um sistema de disparo de WhatsApp integrado aqui ao sistema de Mail Emboss, que a gente consegue fazer a captação nas páginas de captura e utilizar aqui dentro da plataforma. Tem o Instagram Autoresponder, que também é um sistema legal, que você vai definir algumas regras, né? De respostas, onde você vai postar no seu Insta. A pessoa vai... Aí a pessoa vai... O seu Instagram, né? Ela vai... desculpa, ela vai... Clicar lá, ou vai comentar o seu post no Instagram e, automaticamente, vai receber uma resposta que também pode ter um link ou um vídeo. Aí você define, né? Para onde você quer encaminhar ela. Tem o VideoWoper, que é um sistema que você vai baixar um vídeo seu MP4 e aí você consegue fazer umas customizações dele, que é bem legal para poder usar ele aí nas suas redes sociais e também na sua página de captura. E o sistema de Webinar, que ele é fantástico, principalmente para quem trabalha aí com multinível, né? Vocês. Porque ele... você consegue fazer reuniões aí com bastante gente, fazendo a apresentação do programa, né? Então, por exemplo, você vai apresentar... Vai fazer a captação das pessoas com a página de captura e vai se relacionar com elas aí durante o período. Fala assim, ó... No próximo dia tal, às 20 horas, teremos um Webinar sobre uma oportunidade de negócios. Aí as pessoas vão ser... vão receber e-mails, vão receber mensagens, né? Até o dia do evento, do programado, que você pode fazer isso antes. E aí você faz a apresentação aí sem limite de pessoas, né? Porque quando a gente faz a apresentação presencial, você vai ter que alugar um espaço, gerar alguns custos. Aqui na online, você pode fazer apresentações aí para muitas pessoas em qualquer lugar, né? Então, se você tem captação em outros estados, outras cidades, você também vai poder. Então, é bem interessante, porque aí você consegue capitalizar muito mais pessoas. E a finalização, que é o relacionamento. Então, a gente tem a ferramenta aqui de e-mail marketing, WhatsApp, chatbot. Isso aqui, após a pessoa se cadastrar na página de captura, ela vai receber aí uma sequência de e-mails, uma sequência de informação, para que ela se engaje mais aí com o seu tema, né? Aí, consequentemente, você vai ter um fechamento muito maior do que se você não se relacionar com ela. Porque não adianta você fazer campanhas aí nas redes sociais, captar e-mail, captar o número do WhatsApp das pessoas, e não manter o contato com elas. Então, assim que ela se cadastra, você já vai ter no seu banco de dados, e você pode criar as automações aqui dentro da nossa plataforma. Ok? Esse vídeo, então, eu estou falando mais do mapa mental, para não ficar um vídeo longo. Eu já vou fazer o vídeo 2, sobre... Aqui, a gente vai agora falar um pouquinho sobre o fluxo de como funciona. Ok? Então, te vejo no próximo vídeo. Valeu, um abraço.